Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. A Câmara de Vereadores de Xangrande aprovou nesta quarta-feira, em segunda discussão, o projeto de lei que reajuste o salário mínimo dos servidores municipais com base no que determinou para este ano o governo federal. A proposta foi de autoria do Poder Executivo Municipal. A gente transitou, tramitou o projeto de lei no tempo hábito, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, para que a gente pudesse garantir a todos os servidores, já neste mês de janeiro, receber, já com a nova cifra do salário mínimo. Também durante a sessão desta quarta, a Câmara começou a votar o novo piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A previsão é de que já na próxima quarta, dia 25, o projeto seja aprovado em segunda discussão, para que siga para a sanção do prefeito Diogo Alexandre. São duas categorias de extrema importância para a saúde do nosso município e esse novo piso salarial é uma reparação, na verdade, do merecimento dessas classes que já merecia ganhar um salário melhor. Legenda Adriana Zanotto